Olá, vervé, eu vivo até adorar Seus tarumeiros, seus gramados do bem-flor És uma pérola engastada do sertão De Mato Grosso, bem juntinho ao Cuiabá Olá, vervé, eu vivo até adorar Seus tarumeiros, seus gramados do bem-flor És uma pérola engastada do sertão De Mato Grosso, bem juntinho ao Cuiabá Tu és formosa, tu és calmo e eu te adoro Olá, vervé, dos meus encantos És para a minha terra santa e consagrada Olá, vervé, eu vivo sempre a te adorar 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 Olá, vervé, eu vivo sempre a te adorar